Uma coisa que eu brinco com o pessoal, não tenha medo de envelhecer, porque você, quando envelhecer, vai ter uma oportunidade. Por exemplo, você vai poder ir nos jogos regionais da melhor idade. Isso eu falo para todo mundo. Eu contei tanto, quando eu estava com 50 e poucos anos, eu peguei e falei assim, fiquei contando nos dedos. Aí esse ano, quando eu vi no regulamento, a partir de 1962, eu fui correndo lá fazer a minha inscrição. A idade está aqui, na cabeça. Então, eu acho que na GMF, assim como toda modalidade esportiva, a gente não vê a pessoa como a idade. Eu tenho 59 anos de idade. Eu sou paranaense, mas acabei vindo em 1989 para registro e aqui fiquei. E sou contadora funcionária pública aposentada. E agora, eu acabei de concluir o meu curso em bacharelado em educação física. Antes de inaugurar o SESC, eu vinha sempre perguntar para quem estava aqui fora, quando é que vai inaugurar? Quando é que vai inaugurar? Essa foi a primeira relação. Aí, depois, quando começou as atividades aqui fora, eu vim fazer um experimento aqui na GMF, que teve uma aula experimental, que eu participei com os meus amigos do Bunquio, umas pessoas que estavam aqui. Aí nós fizemos a primeira aula, praticamente, inaugural juntos aqui. Você tem uma família toda, depois os filhos vão para fora, né? Aí eu falei assim, não, eu vou preocupar e não cair nesse problema de depressão. Aí eu fui procurar alguma atividade física com 52 anos de idade. Eu comecei a fazer a corrida, assim, de modo informal, assim, né? Isso porque eu queria me superar, né? De alguma forma, e comecei a fazer a corrida, né? Assim, por mim, né? Mas sem, assim, orientação nenhuma, né? Mas as primeiras orientações de corrida que eu comecei a ter, é a parte, assim, mais, assim, com profissional da área, foi aqui no SESC, quando foi implantado o Clube da Corrida aqui. O esporte, né? Ele faz uma... Além de você ter uma qualidade de vida saudável, você faz uma amizade saudável também. Dalso Varela é uma pessoa que me inspirou muito, né? Porque ele fala de um... Tem uma entrevista que ele falou sobre os 50 anos, né? Aí o amigo dele, ele falou assim, ah, você vai fazer 50 anos, tá ficando velho, né? Aí ele disse nessa entrevista, não, eu não tô ficando velho, né? Essa questão de envelhecer bem, eu vou acabar fazendo uma maratona antes dos 50 anos, né? Aí tal que ele fez essa maratona. Aí quando eu comecei a correr com os meus 52, aí eu falei assim, eu também vou fazer uma maratona antes dos 60, né? Aí eu acabei fazendo isso em 2019, as minhas duas maratonas. Quando eu comecei a correr, né? Muitas pessoas, as minhas amigas falavam assim, Neuza, você me ensina a correr? Aí nisso, né, eu falava assim, olha, você pode correr comigo, mas eu não posso te ensinar a correr. Porque eu acho que é questão de você... Tem todo... Você tem que ter uma qualificação e buscar o conhecimento pra poder ensinar. Aí nisso eu comecei a falar assim, não, eu vou ajudar o pessoal, mas nisso eu fui buscar a qualificação. Agora eu acabei de fazer a minha matrícula pra pós-graduação em prescrição de atividades pra terceira idade, que eu começo em junho agora. Um dos meus objetivos de ter começado o curso de educação física, né, é pra poder ajudar o pessoal a procurar uma qualidade de vida, né, pra envelhecer bem, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que... Não tem que ter medo de envelhecer. A gente tem que envelhecer bem com qualidade de vida. No tempo da pandemia, teve vários leques. Você poderia fazer várias modalidades, as atividades, né, desde, por exemplo, ginástica funcional até uma aula de yoga, não sei o quê, né, assim. Aí eu comecei a usar as redes sociais, né, pra ficar dentro de casa e me ocupar, né. E um diferencial que, inclusive, eu falei com os professores daqui, né, quando eu tive que concluir o meu estágio, eu tive que fazer de modo... num portal pelo modo online mesmo, né, e mandar, né. Aí nisso, eu tive que fazer umas gravações de aula. Então, além de me manter ativa, essas aulas foram muito, assim, proveitosas, porque no final do meu estágio, eu pude usar essa experiência que eu vivi nas aulas online, pra que eu pudesse montar as minhas aulas. O que que é? Nunca, né, é tarde pra sonhar. Assim como, às vezes, quando... Sabe uma coisa, assim, que me... Quando eu tinha os meus 17 anos, né, nos anos 70, a mulher não era muito bem valorizada. Os pais falavam, assim, Mulher, pra que estudar? Basta ter um curso, né, e pronto, né. Aí acredita que eu fui fazer ciências contábeis? Aí nisso, eu formei, né, aí acabei formando, aí eu falei, já que eu formei, comecei a fazer. Só que eu nunca deixei de sonhar. Aí depois, né, que eu vi o que que eu queria, aí eu fui fazer o que eu queria. Entendeu? Esse dia mesmo, eu fiquei muito contente, né, que no privado, uma moça me falou, assim, Nossa, olha, você me encorajou, né? Acho que ela tava com medo de fazer alguma prova mais desafiadora, né? Aí ela falou assim, Nossa, agradeço, tal, né? Aí eu falei assim, não, você... Aí eu mandei lá no... no privado dela também, falou assim, não, vai em frente, né? Porque, como é que se diz, você vai conseguir, então você tem que ir com... não tem que ter o medo de não conseguir. Se você vai com o sentimento que vai conseguir, já é uma vitória, né? Então, nesse ponto, assim, nossa, eu fico muito feliz quando eu tenho essa resposta do pessoal. Por exemplo, na corrida, né? Ninguém vai virar um... queniano primeiro, sabe? Você começa a caminhar primeiro, aí depois começa a acelerar, tal, né? Mas é gradativo, né? Nunca é tarde pra começar. Basta ter vontade, né? Então, sabe aquela sementinha que você planta, né? Que é a vontade de começar alguma coisa? É só começar a regar que ela vai crescer e vai começar a dar frutos, né? Só que também, seja consciente de... não dar um passo maior, né? Porque, na verdade, o que que eu... Sabe? O fruto nunca dá antes da flor, né? Porque se por acaso você fica inventando coisa, às vezes a flor cai antes do fruto nascer. Então, basta regar a sementinha, né? E também esperar que a flor, né? Vai germinar e o fruto também vai dar um belo de um fruto. Então, que tenha coragem, né? E planta essa sementinha e tenha paciência. É assim que é toda a atividade física.